A palavra de vida eterna dos atos dos apóstolos, capítulo 1, versículos 15 a 17 e 20 a 26. Naqueles dias Pedro levantou-se do meio dos irmãos e disse, Irmãos, era preciso que se cumprisse o que o Espírito Santo, por meio de Davi, anunciou na Escritura, sobre Judas, que se tornou o guia daqueles que prenderam Jesus. Judas era um dos nossos e participava do mesmo ministério. De fato, no livro dos Salmos está escrito, que deserta a sua morada, nem haja quem nela habite. E ainda que outro ocupe o seu lugar, há homens que nos acompanharam durante todo o tempo em que o Senhor Jesus vivia no meio de nós. A começar pelo batismo de João, até o dia em que foi levado ao céu. Agora é preciso que um deles se junte a nós, para ser testemunha da sua ressurreição. Então eles apresentaram dois homens, José chamado Barçabás, que tinham o apelido de Justo e Matias. Em seguida fizeram esta oração. Senhor, tu conheces os corações de todos. Mostra-nos qual destes dois escolhestes para ocupar este ministério apostolado. O lugar que Judas abandonou para seguir o seu destino. Então tiraram a sorte entre os dois. A sorte caiu em Matias, o qual foi ajuntado ao número dos onze apóstolos. Querido irmão, querida irmã, hoje é dia de São Matias. Apóstolo, aquele que foi agregado, como ouvimos agora, ao número dos onze apóstolos. Para a nossa meditação e vivência de hoje, coloco em relevo o fato de que os apóstolos rezaram dizendo, Mostra-nos aquele que escolheste. Deus é capaz de escolher alguém para uma missão, sem desprezar as outras pessoas. Ele tem um amor de predileção completo, total, dirigido a cada um de nós, sem exceção. Todo o amor de Deus é inteiro para cada pessoa. Ele não despreza ninguém. O que significa que não precisamos experimentar invejas ou ciúmes uns dos outros. Mas ter a clareza de que o amor de Deus toca no coração e na vida de cada um de nós. É palavra de vida eterna. É a Música Legenda Adriana Zanotto